Grupos de empresas organizados em associações ou cooperativas e que trabalham em conjunto debateram políticas voltadas para o setor. Mais de 700 participantes de todo o país participaram da 6ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais. Este é um local para preparação de material que será reciclado. O trabalho é feito com papel, plástico, alumínio e metais. Depois de separado, triturado e prensado, o material é encaminhado para indústrias que fazem a reciclagem. A produção chega a 10 mil toneladas ao mês. Este é um exemplo de arranjo produtivo local, que reúne 23 cooperativas de catadores, 19 empresas de coleta de resíduos da construção civil e outras 30 empresas recicladoras. Com isto, só neste local, são gerados 230 empregos diretos e outros 20 mil indiretos. Desde 2007, esta empresa do Distrito Federal faz parte de um arranjo produtivo local, que é uma aglomeração de empreendimentos da mesma atividade, que estão localizados numa mesma região. Ao se tornar um arranjo produtivo, fica mais fácil conseguir financiamentos para investir no negócio. O APL, resíduos sólidos, nós vamos dizer que é o único que contempla em si o tripé da sustentabilidade, que é a questão econômica, questão social, inclusão de catadores e a questão ambiental, que é a preservação do meio ambiente com o aproveitamento dos recursos naturais não renováveis. Um encontro em Brasília discutiu como incentivar arranjos produtivos locais. A conferência reuniu mais de 700 participantes de todo o país. Essa troca de informações desse evento é muito importante para que nos dê subsídios para criar políticas públicas eficazes e eficientes para os próximos anos. A gente aqui, tivemos muita informação do setor produtivo, muitos estudos da academia, muitas informações dos governos estaduais. Então, essa massa é muito importante para a gente andar para frente. A conferência também reuniu uma exposição de produtores. No total, existem 1.380 arranjos produtivos locais no país.